Morava todo mundo na mesma cidade, gente, que arraso. Eu ouvi uma vez um meme assim, de um gatinho, que ele fala assim, eu vou pegar um tijolo e bater nessa tal saudade, ou tem ruim. É verdade, é assim mesmo. Saudade é o amor, né? É, se a gente sente falta é porque a gente ama. É verdade. Que o Espírito Santo console, né, vocês moram longe de tantos da família, que o amor possa se envolver e que no tempo oportuno ele abre as portas para que esse encontro aconteça. Acontece de vez em quando. É verdade. Eu estou honrada, feliz de estar aqui. Quando você me chamou, meu coração, tu, 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 tu. Eu vou. Ela me ligou e falou, oh, eu estou aqui chorando de emoção. Eu vou, eu vou. Sim, muito especial, uma honra muito grande. Obrigada por estar aqui. E a gente vai fazer nossa devocional juntos hoje, né? Mari vai nos ajudar no louvor. E o primeiro passo na nossa devocional, gente, como é importante, né, o nosso dia a dia com o Senhor, a gente ter saudade da presença de Deus. A gente está falando de saudade, né? Como é importante a gente ter saudade da presença de Deus. Como é importante a gente ter fome e sede de Deus, né? A gente precisa mesmo se alimentar, a gente precisa estar ali sempre buscando de Deus uma palavra de encorajamento, de cura. É no nosso lugar secreto que a gente vai crescer na presença do Senhor. Então é muito importante, mulher, que você não se sinta em condenação se você não fizer sua devocional, tá? Porque esse espírito de condenação não vem do Senhor, isso é do inimigo. E eu lembro muito da Joyce Maia, isso pra mim foi uma palavra de libertação. Que ela falava assim, eu com quatro crianças pequenas na correria do dia a dia, tendo que lavar, cozinhar, passar, levar a criança pra escola, fazer comida, né? Limpar a casa, enfim, aquela correria do dia todo. E às vezes eu não tinha tempo pra sentar e ler a palavra de Deus. Até porque quando a gente senta, a porta abre, eles entram, mãe, 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 é o nome mais chamado da vida, né? Exato. E ela falava assim, eu me sentia às vezes condenada naquela hora por não conseguir fazer aquele tempo de devocional. E aí Deus uma vez trouxe um entendimento pra ela. O Senhor falou com ela, quando você cuida da sua casa, você está devotando esse tempo pra mim. Quando você cuida dos seus filhos, você está devotando um tempo pra mim, porque eles são meus, entende? É um todo, né? Exato. A palavra diz, tudo que a gente faz, tudo é para o Senhor. E o Senhor ainda falou, às vezes no carro onde você está louvando com seus filhos, indo ao caminho da escola, vocês estão louvando, vocês estão meditando na palavra, vocês estão declarando. Eu levo eles na escola, né? Todos os dias busco e trago, então eu faço isso com eles. Eu faço cada um orar. Agora é você. Então, olha, que está emburrado, que não quer orar, não quero, vou orar no pensamento. Não, eu quero te ouvir. Então, é um estímulo, às vezes delicado, né? Puxar, não quer fazer. Naquela hora que vai dar a mão pro seu irmão, não quero, ele está suado, colocou o dedo no nariz, coisas simples, né? Mas são estímulos, ensinamentos que no dia a dia a gente, fazendo, eles vêm. Exato. Eu me lembro assim, eu pequenininha, o meu pai, eu ouvia ele orando e eu subia, né? Ficava ali no escritório junto com ele. Eu me lembro de ele ficar de joelhos orando em língua. Ele grita muito, ele diz uma toalha, e eu, nos joelhos dele, eu ouvia, eu era ministrada, ficava às vezes quietinha, às vezes até dormia. Mas isso passa pros nossos filhos, né? Olha, minha mãe está orando. Eu lembro uma vez de ter dormido lá na sua casa, e eu acordei de madrugada, não tinha... Sabe quando você desperta, você fala, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui? E eu saí caminhando, e eu acabei no escritório dele, e ele estava de joelhos, com a toalhinha na boca, e ele falou assim, vem cá filha, eu era contigo, me agarrou assim, ele pôs de joelho e eu fiquei... E ele, com a toalhinha na boca, e não me soltava. É tão simples, é tão lindo, a simplicidade do amor de Deus, e sermos exemplo, que eu falava em línguas, imitando ele, você acredita? Que eu achava que eu estava falando em língua, mas não estava, não tinha ainda sido batizado com o Espírito Santo, mas eu... E ele falava uma língua assim, Mariana André Candalaia, olha o que eu achava que ele estava falando. Aí eu falava, Mariana André Candalaia, Mariana André Candalaia, até quando ele veio, né? Me batizou, me encheu, e foi genuíno. Porque a Bíblia, ela fala, né, em Mateus 6, mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está invisível. A gente não pode ver, mas a gente sente, a gente acredita que ele está ali com a gente. E aí, Mateus diz que então o seu pai, que te vê no secreto, vai te recompensar. Eu sei que no dia a dia, na correria, é uma realidade a gente saber que Deus está com a gente. Deuteronômio fala, fala sobre a palavra, fala de dia, fala de noite, à mesa, ao deitar, ao se levantar, porque a palavra de Deus, ela quer ser parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas quando a gente fecha a porta, né, quando a gente pode se abrir de verdade, ali na presença, sem medo, sem temor, existe recompensa. Amém. É muito precioso. E é quando a gente está no secreto, né, que a gente é reconstruída. Amém. Às vezes é aquele lugar ali que você vai chorar as suas mágoas, que às vezes, você às vezes falar com o seu marido, só vai ferir mais, só vai piorar a situação. Então, é no seu secreto que você vai ser corada, né. Eu acredito muito na questão da gente, às vezes, pegar a Bíblia, a Bíblia de verdade, né, porque a gente hoje é tudo celular, né. Então, e a gente, às vezes, está ali no meio da sala mesmo, e os nossos filhos estão vendo que a gente está lendo a palavra, seguindo esse exemplo, né. Levar seu caderninho, pra você anotar o que Deus vai falar com você, porque Deus vai falar com você. Amém. Né, você precisa crer nessa promessa. Jeremias 29 fala, buscar-me-eis, e me encontrares, quando me buscares de todo o coração. Amém. É de coração, a gente vai, com fome, com sede. Fala comigo, Deus. E, às vezes, a gente fala, gente, mas tem uns versículos que eu não entendo ali, o Velho Testamento, né. É a palavra, Ele vai revelar, porque Ele é a própria palavra. Aí, eu gosto muito, assim, de quando é o início, né, caminhar pra o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Conhecer quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele falou. Suas obras, né. Os ensinamentos, os filipenses, Tiago, fala da nossa língua. Essa língua, que tem poder de vida, tem poder de morte. Então, até mesmo, fala, eu não entendo nada do que está aqui. Você não vai entender mesmo, porque você está falando que você não entende. Não, Deus, Espírito Santo, me revela. Fala comigo, que a lâmpada para os meus pés seja a Tua Palavra. Que a Palavra possa inundar e mostrar o caminho onde eu possa andar, deixar a Palavra entrar e viver, virar realidade. Amém, que lindo, que gostoso. E nessa hora, eu queria te convidar pra fechar os seus olhos e, diante do Senhor, você expor o seu coração. O primeiro passo que a gente tem que ter é saber reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer o poder dEle. Porque quando a gente reconhece quem Ele é, a gente pode ver a nossa situação de outra forma, a nossa vida de outra forma. A gente se enxerga de outra maneira. Então, é muito importante a gente reconhecer o lugar de Deus. E nessa hora, eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a louvar o Senhor. Sabe, reconheça que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas. Louve a Deus, né, pelo que Ele é. Muitas das vezes não sabemos como falar, não sabemos o que dizer. Mas na Tua presença existe abundância, de alegria, quando as lágrimas, a ansiedade, o medo vem. A palavra diz, não andeis ansiosos, não te preocupes com nada. Mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz, a paz, a paz que excede o entendimento, vai guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo. Nos achegamos a Ti, Deus. Reconhecendo que nós não somos nada. Reconhecemos que precisamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos. A Tua palavra nos purifica, a Tua palavra nos limpa. A Tua palavra nos faz, nos sonda, conhece o profundo do nosso coração. Ah, bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra Teu vento aqui. Toma Teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nesse tempo, juntas aqui em Tua presença, nós queremos te ouvir. Espírito Santo, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, nossa casa, nosso corpo, nosso físico. Nós somos Tua habitação, Espírito Santo. E assim você consagra também a sua casa, o Seu lar, os Seus filhos. Tudo que diz respeito a você, se consagra a Ele. Tudo é Teu, todos os nossos bens. Aquilo que o Senhor nos deu, nós Te damos. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem, vem me incendiar. Santo Espírito Santo, Tua presença, Tua presença, Tua presença, é meu desejo, Deus. Paramos tudo neste dia, para viver, mergulhar em Tua presença, Espírito Santo. Vou dizer a Ele mais uma vez, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, quando a Tua glória vem, eu me lanço, eu me rendo, reconhecendo que nada sou sem Ti. Orar, abaixei, andará, abaixei, andará, abaixei. Santo, só Tu és Santo. Santo, só Tu és Santo. Não há outro como Tu. 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 Não há outro como Jesus. Só Tu és Santo. Maravilhoso. Maravilhoso. As Tuas águas venham sobre o meu lar. Eu abençoar. Eu abençoo o meu esposo, meus filhos, a pureza, a santidade do Senhor. Entender, reconhecer. Aleluia. Aleluia. Nesta hora, com os olhos ainda fechados, confessa ao Senhor se existe algo no seu coração que às vezes possa ter entristecido, às vezes alguma palavra que você falou, algum pensamento. Coloque isso diante do Senhor, peça perdão. É tão importante a gente reconhecer o poderio de Deus e diante dele a gente vê que a gente tem tanto ainda para crescer, peça ao Senhor nessa hora que venha, traga vestes limpas, vestes puras, um pensamento puro, um coração puro. Confessa ao Senhor se há algum pecado. Vamos fazer as nossas confissões. Aleluia. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem, confessem os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que possam ser curados, confessar, dizer, se abrir. E mais lindo ainda, Miqueias 7,18 diz, quem ó Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que esqueces da rebelião do restante da tua herança. Aleluia. O Senhor não retém a sua ira para sempre porque ele tem prazer na benignidade. Tornará a piedar-se de nós e subjugará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados, confessados, as nossas iniquidades nas mais profundezas do mar. Aleluia. Dos nossos pecados confessados. Nem o próprio Deus se lembra. Satanás, o nosso acusador, ele vem para nos acusar, nos paralisar, nos amedrontar. Mas nossos pecados confessados são perdoados. Aleluia. Seja livre de toda acusação. O Espírito Santo te perdoa, te lava, te purifica, mulher. Ele troca as suas vestes nesta manhã com as vestes de justiça. Você é perdoada, filha amada. Aleluia. Veste de louvor ao invés de pranto. Aleluia. Aleluia. Uma coroa. Ele te coroa de glória. Aleluia. Amém. 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 Senhor, por essas novas vestes Senhor, por um coração puro uma mente pura obrigado por pensamentos alinhados com os teus pensamentos, Pai nós te agradecemos, Senhor porque o Senhor não está bravo conosco muito pelo contrário o Senhor nos ama o Senhor tem prazer em nós o Senhor se deleita em nós nós queremos te agradecer, ó Deus pelo teu perdão nós tomamos posse desse perdão dessas vestes puras, Pai porque sabemos, Senhor que o Senhor é aquele que nos justifica e não há mais condenação sobre nós, Aleluia Aleluia Nessa hora eu queria que a gente fizesse a meditação e nós vamos meditar hoje em um versículo e esse versículo está em Tiago 4 3 que diz assim o nosso tema da nossa meditação é ouse orar com ousadia Amém? a gente precisa ser bold né? então ouse orar com ousadia e a palavra em Tiago diz assim você pede a Deus e não recebe porque você pede com propósito errado e mal com motivos egoístas sua intenção é gastá-la em prazeres deste mundo no original a gente pede fazendo mal é pede com propósito errado e mal significa no original significa pede fazendo orações doentes orações que às vezes precisam ir pra emergência pro socorro we are carnal, né? carnal ah, é pra mim às vezes a gente fala, fala, fala bate aqui e volta é, às vezes pensa só em você senhor, eu quero uma casa de um milhão de dólares mas pra quê? você vai conseguir manter aquela casa? às vezes Deus sabe que se você ganhar aquela casa você vai ficar reclamando porque tem que faxinar né? ou às vezes você vai pedir um filho e às vezes o senhor tem prazer o senhor, claro que o senhor quer dar coisas boas mas às vezes a gente fica reclamando de passar a noite com o menino chorando né? a gente reclama as nossas orações às vezes são mais reclamações ao senhor do que orações que o senhor tem prazer é a mesma coisa quando um filho você tem um iogurte na geladeira aí o filho fala mãe me dá um iogurte você fala, claro meu filho, é pra você né? você tem um prazer de dar não é aquilo? você já comprou pensando em dar pros filhos mas muitas vezes a gente o que a gente pede vai ser só pra gente pro nosso uso e fruto eu lembro muito de uma vez que eu orei ao senhor e eu falei senhor eu quero muito uma casa grande pra receber pessoas eu fui tive uma intenção pra receber pessoas a Ana e a Mari estão lá em casa o senhor deu uma casa tão linda pra gente mas é a gente precisa ser melhorar nas nossas orações porque é uma oração é o papai fala que é como se fosse se eu estivesse no lugar de Deus eu faria diferente exato ele é perfeito ele nos responde ele diz sim ele também diz não mas ele diz também espera ele sabe o que é melhor tudo se faz acontece junto com o que você está dizendo Tiago esse Tiago é maravilhoso aqui em João primeiro João diz essa é a confiança que temos de que quando a gente se aproxima de Deus e a gente pede alguma coisa segundo a vontade dele ele vai nos ouvir e esse é o segredo essa confiança de você chegar a dizer se aproximar falar senhor essa é a tua vontade pra mim eu estou alinhado meu coração está alinhado com o teu ele vai te ouvir ele vai responder e muito mais porque os pensamentos dele são tão maiores os planos dele são maiores muito maiores e esse é o segredo quando você orar ore a palavra de Deus porque não tem erro ore e creia muitas vezes a gente vê a superfície mas o senhor vê todo vê o todo então a gente tem que orar nos colocando na nossa posição é tão importante a gente saber qual é a nossa posição por isso que é importante quando você entra na presença do senhor você lembrar do poder dele saber o povo antes de ir pra lá pra luta a gente lê no Velho Testamento antes deles entrarem pra uma luta eles consultavam a Deus senhor é do senhor que a gente é da vontade do senhor que a gente entre nessa luta porque se o senhor for com a gente a gente sabe que a gente vai ganhar essa é a oração ousada sabe você tem que ousar senhor é da vontade do senhor que eu compre essa casa senhor é da vontade do senhor que eu arrumo esse emprego que eu troco esse emprego até porque nós nós nascemos de novo e a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo filho ele é guiado pelo Espírito você não tem cisma não viu minha linda o Espírito Santo te dirige os nossos pensamentos as nossas decisões você é guiada por ele ele quer ser seu amigo seu conselheiro ele nos ensinaria todas as coisas a palavra diz então com essa convicção você pode orar crendo e na ousadia porque muito pode a oração do justo a oração do justo aleluia quem é justa diz eu sou justificada eu sou justificada a minha oração tem poder aleluia glória a Deus é tão bom é tão lindo a gente ver as diferenças das orações sim vou dar um exemplo aqui de uma oração simples vamos falar uma oração que está precisando ir para o pronto-socorro e uma oração ousada Deus eu preciso de uma carona para ir para a igreja eu preciso de alguém que me ajude a ir para a igreja porque eu não tenho carro eu tenho que ficar sempre buscando uma carona Senhor eu preciso de uma carona essa é uma oração que precisa ir para o pronto-socorro uma oração ousada Deus obrigada pelo meu carro para ir para a igreja Senhor pela fé eu já te agradeço pelo meu carro eu lembro que quando eu casei com o Lester nós éramos muito simples financeiramente a gente não tinha era basicamente o dinheiro ali para as contas básicas quem já passou por essa experiência aleluia eu falo que eu sei o que é contar as moedas no final da gaveta para comprar pão eu sei o que é isso eu sei o valor disso e eu lembro uma vez que logo quando a gente casou eu falei que eu aprendi a orar com o Lester porque eu sempre a gente sempre orava oh Senhor me dá o suficiente o suficiente enfim e com a primeira vez que a gente começou a orar a gente casou a gente não tinha carro a gente pegava busão aqueles que o Lester às vezes ficava até do lado de fora para me segurar assim para a gente não cair para o lado de fora porque a gente já pegava onde a gente estava em casa o ponto de ônibus já vinha lotado então às vezes ele ficava na porta me segurando para eu não cair uma latinha de saia era uma coisa delícia principalmente quando voltava todo mundo suado vai segurar aqui encostar é exatamente você entendeu e eu lembro que o Lester falou assim nós vamos orar e crer pelo nosso carro gente a gente era assalariado o dinheiro era contadinho aluguel comida vale transporte era contado e eu falei esse homem ou ele é louco ou ele é um homem de muita fé e aí a gente começou a orar Senhor nós te pedimos um carro Deus nós cremos que o Senhor é poderoso para nos dar um transporte porque o Senhor sabe da nossa necessidade essa foi a primeira oração aí no dia seguinte eu quis dar uma de crente marido vão orar então pelo carro né ele falou assim não nós já oramos agora nós vamos agradecer pelo carro e ali a partir da segunda noite Senhor nós já te agradecemos porque pela fé nós já vemos um carro queridos em seis meses a gente conseguiu comprar um carro aleluia e dando glória a Deus pelo vale transporte pela saúde de poder andar lembra da estação onde você está seja grata naquela estação Senhor eu estou aqui Senhor eu creio que tu podes me dar uma concessionária de carro mas eu estou aqui hoje com vale transporte eu sou agradecida ao Senhor e aí depois disso eu falei glória a Deus conseguimos um carro ele agora nós vamos crer pelo segundo eu falei meu Deus que homem é ousado mas aqui a palavra fala isso Marcos 11 e 24 portanto eu digo a você tudo fala comigo tudo tudo é o que? tudo 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 que você pedir em oração acredite believe não é assim? acredite que você você já recebeu aleluia e será seu amém a simplicidade o grãozinho de mostarda tão pequenininho quase que não dá para enxergar é capaz de mover montanhas esta fé quanto mais você ouvir a palavra mais fé você vai adquirindo para um carro para situações e sabe o que é lindo você disse seu testemunho de uma coisa simples um carro seu coração não estava no carro não e a mesma alegria de andar de ônibus de carro de um carro de dois era só para ir mais rápido aqui tudo é importado né gente vocês vão tudo de carro importado aqui it's the same heart o mesmo coração a mesma confiança a mesma alegria é a intenção é tão bonito a gente ver o Senhor respondendo as nossas orações aleluia milagres provisão a pandemia quantos estavam desesperados dentro das casas quantas vezes a gente foi para o piano sabe e ficava ali de madrugada com medo o covid bateu a porta o meu bichinho lá Felipe com um febrão eu falei meu Deus e aquela coisa toda não vai para o hospital só vai em caso de emergência a presença a presença que lança o medo fora né que nos dá esperança quantas vezes a gente pegou o facetime sabe e foi ligando para os amigos porque todo mundo estava no mesmo barco né todo mundo estava preso dentro de casa amedrontado sem saber se eu ia morrer no dia seguinte como é que seria esse caos todo mas essa confiança essa esperança em adoração em oração que muda a circunstância muda o ambiente o ambiente essa ousadia né Rô quantas vezes nós como família irmãs nossa família quantas vezes a gente marchou dentro das nossas casas ungindo orando determinando aqui não satanás marchando dizendo fora essa casa é do senhor orar pelos nossos filhos é essa a oração que eu ia falar agora às vezes você está orando pelo seu filho senhor que o meu filho volte para os seus caminhos né senhor essa é uma oração legítima mas que tal você às vezes orar senhor ajuda o meu filho a voltar para o seu caminho e ainda usa ele para a honra e glória do teu nome que ele esteja um instrumento nas tuas mãos profetizar sabe é olhar além não é olhar só o problema é olhar para o poder que Deus que tem que ele pode fazer entende não é só olhar para Deus resolver aquele problema não é olhar além senhor o senhor é poderoso para fazer muito mais poder nas nossas palavras tá difícil olha ele ali senhor tá longe tá nas drogas tá rebelde essa namorada que eu não gosto senhor eu profetizo eu já vejo meu filho casado isso aí é mudar as suas palavras mudar as palavras dizendo como um profeta foi gerado no ventre o senhor escolheu e eu creio seu casamento suas finanças é dizer profetizar no vale de ossos secos eles estavam o que? secos secíssimos mas o profeta disse né o que você vê ah Deus sabe Deus sabe Deus sabe eu entrego meus filhos minha família não diga diga esses ossos profetize olhe o caos mas profetize a luz né ali no meio do caos no início de todas as coisas havia caos trevas o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo não tava bonito tava não tava tava horrível era treva era caos mas Deus ele não disse o que ele estava vendo as realidades ao nosso redor muitas vezes a gente quer dizer e falar e falar e falar o que estamos vendo mas Deus disse haja luz ele disse haja luz a poder nas nossas palavras se Deus disse no meio do caos haja luz você vai falar haja luz haja luz na minha casa haja luz onde eu passar por onde eu chegar a presença de Deus vem haja luz eu não vejo aquilo e falo o que eu estou vendo mas nós vemos aquilo que cremos e falamos em nome de Jesus que essa oração não seja uma reclamação a Deus ou com Deus mas que seja um reconhecimento que diante dos seus problemas existe um Deus poderoso que pode transformar todas as coisas ele pode então quando você for orar que você tenha essa essa visão esse entendimento de que o seu problema é pequenininho diante de um Deus todo poderoso e nessa hora eu queria te convidar para um momento se você é batizado em línguas comece a orar em espírito sabe já ore pela sua casa pela sua família foque aí neles se você ainda não foi batizada com o Espírito Santo esse é um bom momento para você ser batizada aleluia é muito diferente a oração no Espírito eu me lembro alguns momentos da minha vida onde eu falava 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 e eu chorava era como se fosse a minha alma dizendo mas na minha mente eu comecei a dizer Espírito Santo não estou resolvendo não estou entendendo não estou discernindo eu vou mergulhar no reino do Espírito porque a nossa mente fica infrutífera a nossa alma se cala mas no Espírito nós somos fortalecidas porque você é um ser espiritual quanto mais você mergulha no Espírito quanto mais você ora em línguas mais forte você fica mulher e você discerne as coisas espiritualmente seja cheia do Espírito Santo seja cheia do Espírito Santo pense pense naquilo que você está orando é o seu casamento são os seus negócios é o seu futuro é o seu presente coloque diante dele e no reino do Espírito seus olhos vão se abrir e você vai vendo o agir o sobrenatural do Espírito Santo sobre cada mulher sobre cada casa aqui representada esses dias o agir o agir o agir o que o Senhor tem os céus abertos a obra que ele começa ele termina ele é Deus ele é Deus ele é Deus ele é Deus poderoso aleluia aleluia tu podes Senhor tu podes ó Deus nessa hora louva o Senhor agradeça a ele por esse momento por esse tempo que a presença dele encha o seu coração nessa hora agradeça ao Senhor entre agora com gratidão mais uma vez e louve a ele que ele esteja colocando no seu coração ousadia palavras sábias se você as vezes não tem o que falar não fale nada é melhor você se calar do que falar palavras tolas ore em línguas agradeça ao Senhor aleluia minhas lamparinas minhas lamparinas estão acesas oh Deus só estou esperando o barulho dos teus passos em direção a porta é só bater que eu vou abrir pra você entrar eu já coloquei as minhas vestes francas estou só te esperando vem vamos dançar maranata 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 eu já coloquei as minhas vestes brancas estou só te esperando vem vamos dançar maranata maranata anseio anseio por tua volta amado meu enche este lugar com a tua presença eu quero contigo dançar te abraçar te amar meu noivo vamos dançar 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 e rir e sorrir do futuro me alegrar no Senhor confiar e esperar pois sei que o Senhor cuida dos detalhes o Senhor cuida de tudo eu me lanço eu descanso amado amado aleluia Senhor queremos te agradecer oh Deus por esse momento Jesus obrigada Senhor obrigada Deus nós nos rendemos a ti Senhor mais uma vez Senhor nos olhos eu não imaginava que era lindo 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 meu noivo esperado eu abro a minha casa pode morar morar aqui pode morar e habitar e construir em mim somos tuas filhas 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 ousadas corajosas dirigidas pelo teu Espírito Santo ele colhe as suas lágrimas ele colhe as suas lágrimas ele colhe as suas lágrimas nenhuma delas são perdidas oh na minha angústia o Senhor esteve presente socorro socorro bem presente que ele é se apegue se apegue a ele nesta manhã abraço teu afalo mas não 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 Senhor, obrigado por essas águas que limpam, essas águas que restauram, esse novo óleo sobre as nossas cabeças, nós te agradecemos, ó Deus, por esse vinho que está aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, que nós podemos mergulhar na Tua presença e sermos cheias, Senhor, até transbordar, ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos dançar na Tua presença, nós podemos nos alegrar na Tua presença, se alegre no Senhor, até a tristeza salta de alegria, o próprio Deus, Ele ri, o salmo diz, Ele ri dos Seus inimigos, ó, me alegro, me alegro, eu me alegro no Deus da minha salvação. Obrigada por Tua presença, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Ele tem preparado, Ele preparou, está pronto, se erga, se levante, como mulher ousada, guerreira, Ele aplana os caminhos, pra você andar, pra você correr, pra você voar. Obrigada, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, que gostoso, aleluia, dá um high five na sua irmã, fala, estamos juntas, yes. Que gostoso esse tempo na presença do Senhor, amém, que você sempre tenha aí um, seja intencional no seu tempo com o Senhor, seja intencional às vezes você tem que parar tudo mesmo deixa aquela pia lá cheia e vai pros pés do Senhor né, porque é ali naquela presença é ela que vai te dar força e energia pra continuar que o Senhor coloque nos seus lábios palavras ousadas, orações ousadas, né, que às vezes você não vai saber orar, comece a orar em espírito, em espírito que o Espírito Santo vai fluir ali, vai intercedendo e vai tudo sendo destrinchado no céu, amém glória a Deus, obrigada que delícia, tá só começando o dia, gente, primeiro dia segundo dia